Oi pessoal, tudo bem? Já tô aqui toda maquiada, já gravei esse tutorial pra vocês e me animei em gravar um outro videozinho que muita gente já me pediu, que são os produtinhos que eu uso no meu cabelo, tá? Como quem me acompanha deve saber, eu tenho o cabelo muito comprido, passa da cintura, tá? E loiro, com luzes, então assim, tem que usar bastante produto pra realmente o cabelo não ficar maltratado, tá? Acho que dá pra ver mais ou menos assim como ele tá. Olha até o tamanho que ele vai, tá? E ele é bem macio, bem cheirazinho, bem cuidadinho, porque eu uso estes produtos. Eu vou começar pelo shampoo, condicionador, né? Que é o básico que a gente usa. Em shampoo eu alterno em três, tá? Eu uso esse da Ienza, que é o Pro Vida, que pra quando eu fiz luzes, minha raiz ficou muito ressecada, detonada mesmo, e aí eu precisei, os outros shampoos não ajudaram nisso, e ele foi o único que realmente recuperou a minha, ele realmente recuperou a minha raiz, e deixou o cabelo macio desde a raiz até as pontas, tá? Eu gostei bastante, ele é revitalização intensa, são imediata, tá? Então super indico pra quem faz luzes, usar aí por umas duas semanas, ajuda muito o cabelo a voltar e ficar hidratado, tá? Aí, normalmente eu uso esse daqui, que é um shampoo hidratante, eu combino dois sempre, tá? Normalmente eu nunca uso, eu sempre lavo duas vezes antes de aplicar o condicionador ou a máscara, e normalmente eu não uso os dois iguais, tá? Eu alterno, então assim, normalmente eu uso esse daqui, que é o shampoo hidratante da Enoar, que apesar de ele ser hidratante, ele é muito bom, ele dá uma sensação assim, de refrescância, sabe? Eu deixo, dá a impressão que o couro cabelo fica muito limpinho e o cheiro é maravilhoso, então super recomendo, e logo depois eu aplico esse, o Vital Cap da Belo Fio, ele é sem sal, o cheiro dele é maravilhoso, gente, lembra muito o Coco Nupassion da Victoria's Secret, então super recomendo, e ele é ótimo, ele dá uma baixada assim no cabelo, no volume, parece que já deixa o cabelo meio ajeitado, eu adoro, tanto que o pote é desse tamanho e ele tá aqui, aqui já, então uso bastante, adoro, vou comprar novamente. E aí vamos pra máscara, tá? Máscara, eu também alterno duas máscaras, e junto com elas eu uso um olhinho, tá? Porque eu gosto de misturar. Eu uso outro óleo pra finalizar o meu cabelo, mas eu acho que não combina com a máscara, então pra usar com a máscara eu uso esse daqui, que é o de Macadamia, da Inuar, eu acho ele mais leve, acho que ele combina melhor com a hidratação no banho, tá? Antes eu usava o Morro Canoe, mas ele acabou a amostrinha, então tô usando esse e tô adorando, tá? E aí eu misturo nas duas máscaras, essa daqui, que é a da Truce, que é a Blonde Mask, que ela é violeta, tá? Tem pigmentos violeta, fiz resenha, acho que foi semana passada, ou semana retrasada no blog dela, então confere, muito, muito boa, pois além de, eu acho que talvez pessoas nem conheciam, eu por exemplo só conhecia shampoo em, né, violeta, que tira o amarelado do cabelo, e ela é uma máscara violeta fantástica e hidrata muito o cabelo. E essa daqui que é da Inuar, tá? De Argan, que é maravilhosa, bem consistente, já tô, acho que na terceira máscara, gosto muito, 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 ela hidrata bem o cabelo. Sempre misturo com a linha, tá? E nos dias que eu não faço a hidratação, eu alterno, tá? Aí eu aplico o... Ah, deixa eu... Acho que eu não mostrei aqui, né? Eu aplico esse daqui, que é o 3 Minute Miracle, da Alce, eu não sei se é assim que se fala, mas é dessa marca, muito bom, o cheiro é maravilhoso, e assim, não faz uma hidratação muito potente, como é o caso da máscara, mas ajuda muito, mas é melhor do que só o condicionador, então recomendo muito. Na verdade, ele é um condicionador 3 minutos, tá? Deixa 3 minutinhos super rápido e ótima essa máscara, preciso fazer review pra vocês lá no blog, muito bom. E o condicionador que eu uso, né, eu sempre depois da máscara, eu finalizo com condicionador, ou nos dias que eu não vou usar máscara, eu uso esse condicionador que é o mesmo do shampoo, da mesma linha, tá? Pro Química, muito, muito bom esse condicionador, ele dá uma... Ele não parece que hidrata muito os cabelos quando você lava, mas ele abaixa o volume, deixa o cabelo bem ajeitadinho, macio, eu adoro, também tá bem no finzinho. Eu vou procurar o shampoo e o condicionador pra comprar, porque eu adorei essa linha, tanto é que eu adorei que eu também estou usando o finalizador dessa linha, tá? Eu ganhei esses 3 produtos, foram na Beauty Fair, tá? No press kit, que eles deram pra imprensa, eu adorei, adorei com certeza, eu só não achei ainda pra comprar, mas agora tá terminando e eu vou comprar eles, tá? Então, é... Living, que eu uso depois, terminei, lavei o cabelo, vou usar o Living. Aí eu alterno também, tá? Eu uso 3. Esse daqui da Vital Cap, que é da mesma linha do shampoo e condicionador, que é ótimo, deixa o cabelo bem macio, mas tem que usar muito, muito pouquinho pra não pesar, tá? Porque ele é em creme, então, produtos em creme pra mim deixam o cabelo pesado se não souber dosar, então tem que ser uma gotinha mesmo pro cabelo. Olha o tamanho do meu cabelo, tem que ser bem pouquinho, tá? E aí eu uso também esse daqui, que é o Living da Inoar, também da linha de Argan, que eu adoro. Eu já uso o shampoo e aí tem o Living, que segue o mesmo cheiro, deixa o cabelo macio, também tem que saber usar porque ele é em creme, então se usar muito, deixa o cabelo empastelado e não é legal, tá? E esse daqui, que é um que eu uso, não lembro quantos anos, acho que esse deve ser o vigésimo, tá? É um produtinho de farmácia, é Highline, aliás, de farmácia não, de perfumarias, tá? Eu acho fácil aqui na perfumaria, ele chama Fluido Finalizador Cauterizante e ele é uma aguinha, gente, deixa eu ver se consigo. Ó, tá vendo? Ele é bem, bem líquido, mas ele protege muito o cabelo, ele sela a cutícula, ele tem protetor solar, ele é uau, assim, e eu uso faz tempo. Às vezes eu até misturo os dois, aplico um pouquinho do creme, dou uma borrifadinha nele e passo em todo o cabelo, tá? Então, adoro esse, super indico. Há anos, acho que pelo menos, no mínimo, cinco anos eu uso ele. Gosto bastante. Deixa eu ver a marca, eu falei a marca, né, gente? É da Highline, linha de tratamento profissional, é pós-progressiva. E aí, eu uso, pra finalizar, o meu olhinho de Argan, da Inoar, também, tá? Esse daqui é o terceiro, se eu não me engano, acho que eu já até postei fotinho na fanpage, de um acabando e começando a usar o outro. Realmente é muito bom, tá? Só que com máscara eu já não gosto de usar ele no banho, porque eu acho ele mais concentrado e aí acho que o cabelo fica pesado. Mas, pra finalizar, depois que ele tá seco, eu adoro de paixão, tá? Indico mesmo. Tirando o cheiro que é divino. Esse daqui, que eu mostrei pra vocês, é o que eu uso quando eu vou fazer prancha ou passar secador. Quando o cabelo já tá seco, normalmente eu vou fazer prancha, eu uso uma gotinha dele no cabelo e ele protege, ajuda a prancha a deslizar melhor, o liso durar mais tempo, o cabelo não quebrar, o cabelo fica macio. Adoro, eu usei ele no tutorial de caixas com prancha. Se você não viu, vai lá no canal do YouTube que está lá. Tá com som baixo, tá, gente? Eu sei, já me falaram, mas eu tava com uma outra câmera minha, tinha ido pra arrumar e realmente o som tava péssimo dele. Mas, vamos que vou. Eu espero, acho que dá pra entender pelo vídeo, tá? E aí, eu vou mostrar dois produtinhos que eu uso, assim, que não tem, é a ver com cabelo, mas aí já parte dessa parte de cuidados e tratamentos, tá? Esse daqui, que é o shampoo a seco. Tô pra fazer resenha pra vocês no blog, acho que eu vou fazer até uma resenha em vídeo. Deixa aqui no comentário se você quer que faça resenha em vídeo, se pode ser em foto, mas eu acho que o vídeo vai ficar mais fácil pra vocês entenderem como usa. É um shampoo a seco, muito bom pra você deixar na bolsa, tá no trabalho, surgir um happy hour, alguma coisa que você precisa, tá com o cabelo limpo e o seu cabelo não tá nos melhores dias, leva, passa ele, o cabelo fica perfeito, cheirinho bom e sem aquela raiz oleosa. É um quebra-galho, não é pra usar sempre, tá? Pra não ressecar, eu não uso sempre, não sei se resseca, mas eu acredito que não é bom usar, porque é capaz de ir a secar, mas ele é muito bom, tá? É limpeza instantânea sem água. Esse daqui é da Class, e aí eu vou fazer a resenha pra vocês. E esse daqui que eu já fiz resenha lá no blog, também é de tamanho trável, tá? Pra deixar na bolsa, e é ótimo, é um spray gloss, liso instantâneo extra brilho. Eu coloquei lá no blog que pra mim o efeito liso instantâneo não funcionou tão bem, assim, a ponto de você fazer e passar a prancha. Eu não gostei tanto quanto eu gosto desse outro que eu falei pra vocês, que é o da Oxfrey, tá? Mas como o brilho é fantástico, e também, assim, vai pra uma balada, ficou um cheirinho ruim no cabelo, tal, aplica ele, ele deixa um cheiro fabuloso no cabelo, cheiro bem gostoso mesmo, meio doce pra quem gosta de cheiro doce. E ele é muito bom, além do brilho que ele dá. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de cabelos, tá? Lá no post vai ter todas as informações mais detalhadas, o nome de cada produto, a loja, às vezes eu posso ter pulado e não ter falado direitinho pra vocês. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixe de dar o meu curtir e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ok? Obrigada por ter assistido, tchau, tchau!